Já foram mais de 1,081,755,780 partidas de DVD jogadas e metade delas foi feita utilizando essa build que streamers preguiçosos usam quando estão sem ideia. Digo, estamos nos despedindo da build do Fast Vault, já que a perk do gatinho vai perder a sua utilidade de fazer ações 6% mais rápido enquanto o killer olha pra gente. E junto com 9% da perk Resiliência, nós podíamos pular janelas e pallets 15% mais rápido. Se um Fast Vault normal dura meio segundo, um Fast Vault com essa build dura 0,425 segundos. É quase um segundo a menos e durante uma perseguição frenética cada segundo conta. Basicamente, Boys Angels, essa é a nossa despedida de uma das builds de Chase mais famosas. Começou, Boys Angels, como é que vocês estão? Tô bom. A gente vai tirar esse táctil, viu? Porque ele tá aqui perto, mano. Eu consigo, eu consigo pular, eu consigo pular. Ai, que delícia! A build do Fast Vault. Que delícia! Que delícia! O que está aberto aqui? Não está aberto? Eu vou dropar essa parte aqui, Fui. Que delícia! A build do Fast Vault. Eu adoro essa cozinha, velho, que fica tão rosada, tá ligado? Tá vindo tudo ali? Ai, o cara tá mindgando, 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 mindgamezando através da parede, velho. Mind jogos, mind jogos. Isso aqui é um TL, velho. Aqui melhorada. Ai, meu Deus. Caralho. Esse loop é muito forte, pô. Mete o pé, mete o pé. Ai! Insanidade, ó. Ele esperou muito, cara. A minha assistência aqui. Ai, velho. A gente tá meimando demais. Hum, me apaixonei. Ai, agora a gente mete o pé daqui. Opa. Ele gosta. Cavalo. Conseguiu alcançar. De boa. Ih, rapaz. Que isso? Por que que ele ativou? Ah, ativou sem querer. Ativou poder sem querer. Ai, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo aqui? Vamos pular essa pallet aqui. Vamos usar essa pallet. A gente tá com uma build fast, volte. Vamos usar essa pallet. Caralho. Pulei. Foda-se. Perdidinho, pô. Eita, agora é a hora da verdade. Ele deu mais de guilha. Faz parte, faz parte. Ai, já faltou um fast, volte. Meu Deus do céu. Ah, eu tenho que ir me curar ali. Ai, eu tô tentando pular. O que? Tô tentando pular os dois juntos. Ah, velho. Não tem como, não tem como. Não tem como, sério. Ih, rapaz. É o gira, 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 gira. Sacanagem. Pessoal, eu disse que não tem loop bom no Layers, velho. Olha aqui, ó. Olha esses loops, velho. Esses loops aqui são muito bons, cara. Não sei pra onde ele foi, né? Mas ele foi. Coitado desse Legion. Meu Deus do céu. Coitado desse Legion. Esse Legion tá sendo mementado, pô. Ai, cara, eu ia checar a notificação, o Legion. Ah, não, velho. Ele só acertou. Ai, cara, ele tá ficando esperto. Tá ficando esperto, ele tá ficando esperto. Caralho, double back. Roll back. Shit, os caras derrubaram todos os paletes daqui. Por que ele não ficou comigo? Eu tava na dead zone. Ai, caralho. Abriu essa porta aí, duvido. Cara, não tem nada aqui, velho. Nada. Ai, caralho. Blau. Puta que pariu, achei outro loop. Achei outro loop aqui. O cara não tancou, pô. O cara não tancou. Vou meter o pé, vou meter o pé, vou meter o pé. Olha o player. Ah, eu vou pular, vou pular. Ih, começamos bem. Eu vou pular aqui de volta, ó. Não me pegou. Ih, rapaz, já tô me... Tô vendo que a gente vai se divertir com ele. Já estou vendo, boys and girls. Eita, que respeitado aqui o cara... Nossa senhora. Vai respeitar de novo aqui, ó. Blau. Ih. Ai, agora... Ih, rapaz. Nossa senhora. Ah, agora ele me irrita, ele me irrita, ele me irrita. Não irrita. Ele tem que... Tem que... Tem que acreditar, tem que acreditar. Tem que acreditar, cara. Agora ele acreditou, agora ele acreditou. Agora ele veio com fé. Agora ele sabe que é o W. Agora ele tem que meter o W. Agora ele sabe que é o W. É perigoso, perigoso o negócio. Ah! Ah! Opa, opa, opa. Ih. Legion. Como assim? Como assim errou isso aqui? Legion, doutor... Ih, o cara tancando, ó. Não pula quando ele tá tancando. Se tem um cara tancando, não tem... Eu ia dizer que não tem nexo pular, mas ele não... Não tancou muito bem, não. Ele vai bater, ele vai bater. Vai bater, vai bater. Ih, rapaz, né? Confia, confia, confia. Tá vendo? Já vai querer eu que eu tô parecendo mais saboroso, boys and girls. Fechou? O que é isso? Por que é que tu vai, buba? Cara, eu acho que todo buba, ele é diferenciado, velho. Todo buba, ele tem um... Uma... Um spice diferente. Ai, rapaz. Eu tô aqui, buba. Ele gosta. Ai, o buba pula muito, velho. A perninha sensual dele. Essa janela não vai fechar, não, cara. Essa janela aqui não vai fechar. Fechou, fechou. Que isso? Que respeitada brabo foi essa. Puxa a CM2 aí, pô. Puxa a CM2 aí. Caralho, o cara respeita muito. Quantas vezes a gente consegue fazer ele respeitar aqui? Que isso, cara. Vai abrir aqui, vai abrir aqui. Não abriu ainda, velho. Tô nervoso, tô nervoso. Me abandonou. Caralho, caralho, caralho. Calma, calma, calma. Ai... Ai, é loucura. Não dá, não dá, não dá. Vai comer meu item. Vai comer meu item, velho. Buba. Seu safado. Medo de itens. Eita, ele gosta. Ainda bem que eu tô com a build do Valt. Caralho, o cara pula muito, velho. O que é isso? E todos os... O que é isso? Eu nunca vi o cara pular tanta janela, velho. O cara tá tarado por pular as janelas. Mano, me diz que tem um pallet aqui pra ele respeitar, velho. Me diz que tem. Não vai respeitar nem a pau, velho. Ele ia respeitar, cara. Eu que não acreditei o suficiente que ele ia respeitar. Tem uma janela aqui. Tem uma janela aqui, é sucesso. Ele ficou lá com o cara? Ih, rapaz. Caralho. Sai, 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 sai. Metiu o pé demais, velho. Mano do céu. Ai, me achou, me achou, me achou. Caralho, não me quer nem a pau, velho. Eu vou me doar pro buba, velho. Eu vou me dar pro buba. Ah, eu vou... Vou dropar e vou... Levantar o cara, pô. Meio bosta esse aqui que eu fiz. Todos. Não gosto desse loop contra o Death Slinger, então vou só meter o W, velho. Perfeito. Ah, eu não posso andar em linha reta, que é um Death Slinger. Dá um Palet aqui. Meu Deus do céu. Ah, é. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Ai, se ele errasse mais, ia ser muito delícia. Eita. Ele gosta. Ih, rapaz. Fast Vault Build, boy. OP, OP, OP. Ah, então se eu me der espaço, eu vou embora. Não vou usar esse loop aqui, que não é nada safe. Por enquanto. Já ficou preso ali? Ele viu alguém pra cá e foi. É sempre, é sempre. Não falha, não falha. Ele gosta. Agora eu vou pular aquela longa ali, que ele não espera. Ih, rapaz, não esperou mesmo. Botou uma... Você não botou uma trap aí, não. ProWerd é um programa. ProWerd. Solução. Ando contra as drogas. Esse monte estão na rua. Que isso? Precisa cuidar lá, né? Os caras estão... Estão doidinhos, né? Ó, os caras cegaram o killer. Os caras cegaram o killer. Que filhas da putinha, velho. Eita, pleura. Ai, meu Deus. Como é bom ser vida louca. E aí, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Nossa, na hora que eu falei, Edu. O cara tomou uma boa, velho. Ai, eu não consigo dropar desse lado, velho. Nossa, mano. Boa, boa. Caralho, que homem. Que homem. Ih, rapaz. Pega ele, pô. Pega ele. Duvido de pegar ele. Ai, não me trava, não. Ai, agora eu que te travei, né? Foi mal, foi mal. O cara acampando a pallet, é foda. Vou levantar o cara, pô. Se eu ficar nessa... Ai, ele não tá andando, eu inverti pra... Festival to build, boys. Festival to build. Aquele cara doidão nas tapioca, velho. Que isso? Olha, ó. É com emoção essa partida, é com emoção. Vou levantar, foda-se. O outro, o outro. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Cara, não securou nada. Não securou nada. Vocês tão vendo essa situação? Vocês tão vendo isso? Olha, ele conseguiu cagar o pau, velho. Olha, velho. Puta merda. E agora? E agora? Olha a sua situação. Como é que ele sai da situação agora? Vai pegar o outro? Pega esse aqui, pega esse aqui. Olha, boys. Vamos ficar dentro dele? Nunca vai esperar? Opa. Ele me viu, boys. Ah, se ele ficar aqui comigo, eu não sei onde é que tem trap dele, né? Mas... Mas ele ficou esperto. Pega pra mim. Pega. Pega pra mim. Pega pra mim. Ele gosta. Cavalo. Meu Deus do céu. Tinha um cara na pallet. Como é que eu gosto de banana? Ai, meu Deus. Ele tá da Steadile. Ai, meu Deus. Como é bom ser vida louca. E é isso, boys and girls. Essa build me salvou muitas vezes mesmo nesse joguinho maravilhoso. E eu vou sentir muita falta do gatinho com resiliência. Que dupla icônica. A maior dupla sertaneja do DBD tá pedindo pra você se inscrever e dar uma olhada nesse outro vídeo que tá na sua tela agora, pois você vai amar. Beba sua água e coma seus vegetais que eu vejo vocês no próximo vídeo.